Direto pro Arrudão, bela jogada de Giovânio, a bola sobrou para Tiago Cunha que só teve o trabalho de completar. Santa 1 a 0 no América, golaço no ângulo, boa Giovânio. Mais Santinha, cobrança de falta, Wesley caprichou e mandou no canto esquerdo do goleiro, 2 a 0. Pra variar, adivinha onde a bola entrou, adivinha, adivinha, no ângulo. Lindo lançamento de Wesley para Laércio, pareceu até aqueles lançamentos longos do futebol americano, mas voltando ao Laércio, ele enrolou um pouquinho e chutou cruzado. Tiago aproveitou e tocou para o gol, 3 a 0 Santa. O América diminuiu com o Silvano, mas a essa altura os três pontinhos já estavam decretados e creditados na conta corrente do Santa, 3 a 1.